Música Eu curto duas rodas, e você? Primeiramente bom dia, eu sou o Sérgio do canal Curto Duas Rodas, espero que seja tudo bem com você, porque comigo está tudo bem. E hoje eu vim falar porque que essa moto, ela faz um consumo de 31,5, se eu vejo vídeo, pessoal falando que faz até 44, essa moto nunca fez isso, mas não é culpa só dela gente, é culpa minha, tá? Primeiramente, sem enrolação, eu não calibro o pneu da moto frequentemente, eu não sou de ficar calibrando o pneu frequentemente, como era para ficar, eu não faço isso. É, aqui em Itabom da Serra, tem muito, é muita subida né, é muito morro, então você tem que acelerar muito mais a moto para andar do que o comum, tá? Isso faz também gastar, o terceiro que eu vejo também, é que eu sempre ando engarupado, tá? É, dificilmente eu ando só na moto, então um excesso de peso a mais também, isso conta bastante. É, eu sempre saio com outra pessoa, com a minha esposa, com meus filhos, tá? Dificilmente eu ando sozinho, hoje eu estou andando sozinho, mas é dificilmente, tá gente? Outra coisa, a gasolina, a quarta coisa, a gasolina, gasolina, tá? A gasolina daqui eu não confio, eu mesmo, eu não confio mesmo. Olha o tamanho desse morro aqui, ó, é tudo assim, é difícil pegar um reto. A gasolina aqui eu não confio nos postos aqui de Itabom da Serra. E por último gente, é isso aqui ó. A mão. Não é que eu ando, vou explicar, não é que eu ando correndo igual um louco não gente, não é isso não. É que é o seguinte, Eu gosto de andar com o motor cheio, tá? O motor cheio que eu falo é uma marcha mais baixa, uma rotação um pouco mais alta, para você ter força quando você precisar do motor, tá? Não ficar andando de, vamos supor, de quarta marcha, só para vocês entenderem melhor. Andando de quarta marcha a 40 km por hora. Eu vou ter sempre, eu prefiro andar sempre na terceira marcha com o motor mais cheio. Para mim quando eu puder apertar o acelerador, ele andar. E isso também consome bastante gasolina, tá? Então não só é culpa da moto, não vou colocar só culpa na moto. E sim no meu jeito de andar também. E no local também, que eu moro. Aqui não é igual Brasília, que é aquele plano. Você acelera a moto, você acelera a moto e ela vai de boa. Aqui você tem que forçar um pouco mais do que o comum. Beleza? Por isso que esse consumo não é tão baixo. E outro, eu também não fico. Essa moto aqui, gente, ela tem modo Eco. Eu só fico andando modo Eco quando precisa mesmo, aqui dentro. Tipo agora, que eu estou falando com você. E eu não acelero muito. Mas sempre que eu posso, eu ando bastante naquela BR-116 na rodovia. Ela vai consumir um pouco mais. Porque eu acelero mais do que o normal aqui, né? Não fico andando de modo Eco. Beleza, gente? Então é só isso. A explicação, espero que tenha dado para entender. Não é que a Factor, ela bebe muito. E sim o jeito de cada um andar. Esse é o meu jeito. Por isso que ela faz 31,5, tá? Então fiquem sempre com Deus. E tchau, tchau, gente!